Vamos falar então do tratamento, né? Fiz essa diferenciação, ou não, mas tem ali uma noção se é tipo 1 ou tipo 2. Tirotoxicose pela amedalona tipo 1. Como conduzir? Então, aqui é fácil. Se o paciente tem aumento de síntese, a gente vai iniciar quionamida. Para bloquear a síntese. E assim como na doença de Greves, que a primeira escolha é metimazol, aqui também. Então, doses altas de metimazol, 30, 40 miligramas dia, né? Para tentar bloquear essa síntese de hormônios tireoideanos. E vai ser uso prolongado. Como a Patrícia falou, geralmente a amedalona não é suspensa, né? Porque ela está sendo utilizada para alguma doença grave. Então, se houver essa possibilidade de discussão, troca do antiarrítmico, tudo bem. Mas caso contrário, vai fazer uso prolongado de metimazol enquanto estiver em uso da amedalona. Alguns pacientes podem ter falha do tratamento com teonamida, com metimazol. E aí vai ser indicado terapia cirúrgica. E por que é, Patrícia, que rádio e iodo não é uma boa opção para tratar esses pacientes? Pois é, justamente pelo que a gente comentou, né? Os pacientes vêm usando a amedalona independente do tempo. E aí aquela tireoide, ela vai ser uma tireoide que já está completamente saturada pelo iodo, da própria amedalona. E aí você vai dar um rádio iodo, que nada mais é do que um iodo, com um componente radioativo para queimar a glândula. Como é que a tireoide vai captar aquele iodo externo, sendo que ela já está saturada de iodo? Então a terapia com rádio iodo, ela fica ineficaz nesses casos, né? Para tratamento da tireotoxicose nos idepuramidona do tipo 1. A cirurgia, ela acaba sendo uma opção que às vezes acaba como entrando como segunda linha nesses casos, principalmente naqueles casos de pacientes com cardiopatias graves. Então o paciente, lembrando que a gente está falando de pacientes que são cardiopatas com arritmias às vezes ventriculares. Fazendo hipertiroidismo, né? E aí o paciente está fazendo hipertiroidismo. Aí você, né? Poxa, eu vou ter que tratar esse hipertiroidismo para ontem. Às vezes um paciente com cardiopatia congênita complexa, às vezes um paciente que está com uma disfunção ventricular grave. E aí você começa a tionamida em dose alta, mas às vezes isso não melhora. O paciente clinicamente continua ruim. E aí nesses contextos acabam tendo que fazer uma cirurgia. Já tem até alguns relatos de séries de casos que mostraram que a cirurgia de tireodectomia nesse contexto do paciente cardiopata não teve maior risco do que uma tireodectomia em outra situação. Mas é uma conduta de exceção que acaba tendo que acontecer nesse momento. E aí lembrando a outra coisa que a gente não comentou, que muitas vezes a suspeita da tireotoxicose induzida por amiodarona vai se dar justamente naquele paciente que estava relativamente controlado da sua arritmia e volta a ter arritmia, mesmo usando amiodarona. Então o paciente não vai chegar para você, né? Olha, estou com tireotoxicose induzida por amiodarona. Ele não vai chegar assim. Então ele vai chegar dizendo que ele tinha palpitação, estava melhor e agora está com palpitação de novo. Então ele começou a usar amiodarona, tratou de certa forma aquelas arritmias, mas depois voltou a ter arritmia. Então você tem que suspeitar de que está tendo realmente uma disfunção tiroidiana nova, né? Boa. Um ponto importante sobre a questão de suspender ou não a amiodarona é o seguinte. A amiodarona acaba também tratando, de certa forma, algumas manifestações de hipertireoidismo. Então é bom ter cuidado, porque se a opção for por retirar, esse paciente pode ter inicialmente até uma piora do hipertireoidismo durante a suspensão da droga, dos sintomas de hipertireoidismo. Bem, espero que você tenha gostado desse formato de vídeo mais curtinho. Se você gostou e quiser ver outros vídeos como esse, clica aqui nesse vídeo. Tem um formato parecido, o pessoal gostou bastante. E se você quiser conhecer, quiser assistir ao vídeo que deu origem a esse corte, né? Esse vídeo foi retirado de um outro maior, de um outro completo. Clica aqui à esquerda que você poderá conferir o nosso conteúdo completo.